E vamos para mais uma entrevista ao vivo aqui no Agronoite, agora são 21 horas e 5 minutos. Olha só, o Ministério da Agricultura republicou hoje a portaria do plano ABC+, ao incluir aí a palavra milhões de metros cúbicos, ao invés do que estava antes, metros cúbicos. Vamos tentar entender essa situação aí, né, porque criou uma confusão com relação ao aumento da necessidade de redução dos gases que provocam o efeito estufa. Mas quem vai tirar essa dúvida e explicar tudinho para a gente agora é a Samanta Pineda, que já está aqui, a nossa colunista do Agromais. Samanta, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Que confusão foi essa? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. É que, na verdade, Marcelo, foi um errinho de, digamos, até de digitação, porque o volume que se pretende reduzir de gases de efeito estufa na atmosfera com o plano ABC continua o mesmo desde o começo, né, desde o que tinha se estipulado as metas. Só que ao invés de sair milhões de metros cúbicos, tinha saído metros cúbicos. E aí parecia que a gente queria reduzir só um pouquinho dessas emissões, quando, na verdade, esse plano tem uma abrangência ousada, viu, Marcelo? A gente, o plano de 2020, 2030, ele tem uma ousadia aí de retirar esses gases de efeito estufa para melhorar a qualidade do ar e, além de tudo, de aumentar significativamente a área em que se pratica esses métodos que são redutores de gás de efeito estufa, como reparação de passagem degradada, sistemas de integração, plantio direto, etc. Então, assim, é realmente muito... Foi só um errinho de digitação, a portaria foi republicada, passa a vigorar dia 1º de setembro. Então, a partir de 1º de setembro, fica, estamos aí, está aberta a temporada da agricultura de baixo carbono, com subsídio considerável pelo governo, porque os juros, de fato, são muito atraentes desse plano ABC. E eu queria destacar, viu, Marcelo, que a gente tem um passo muito à frente, porque enquanto o mundo está voltando a produzir combustível fóssil por conta da crise energética no planeta, enquanto o mundo está estimulando o plantio em áreas até protegidas, enquanto a gente está vendo fogo, o tanto de fogo que está pegando na Califórnia, na França, o Brasil está seguindo com redução de emissão de gás de efeito estufa. A gente precisa fazer isso virar dinheiro na mão do produtor, viu, Marcelo? Com certeza, está na hora. E agora que já está corrigido, está tudo esclarecido a partir do dia 1º de setembro, o produtor, para ficar atento aí, está tudo ok. E realmente, como você disse, fazer valer dinheiro, porque a gente tem essa oportunidade e a gente precisa avançar também esse aspecto aqui no Brasil, porque fora daqui o pessoal já está aproveitando. Então, na hora dos produtores aí olharem para isso com uma oportunidade maravilhosa, ou seja, fazer a parte da sustentabilidade, olhar para essa agricultura verde e, ao mesmo tempo, trazer recursos, né? Porque o produtor merece isso, ele trabalha tanto, né? Ele pode ter um retorno sobre isso, né, Samanta? Sem dúvida. A economia verde, Marcelo, ela tem sido o foco das discussões mundiais. Quando se fala em transição energética para o restante do mundo, que é a fragilidade deles, né? Eles são baseados em combustíveis fósseis, tanto para a energia elétrica, quanto para a energia de transportes, para a energia que movimenta a indústria desses países. E aqui no Brasil, quando a gente fala de agricultura de baixo carbono, não só estamos falando em diminuir aí significativamente, vamos lá, em milhões de metros cúbicos a emissão de gás de efeito estufa, mas nós estamos falando também em um sistema que vai aumentar a resiliência, a capacidade desse produtor rural de se recuperar em caso de eventos climáticos extremos. A gente está vendo secas muito severas, né? O rio Tamis acercando. A gente está vendo chuvas muito torrenciais, enchentes em outros lugares. E o produtor, ele precisa ter esse jogo de cintura, que a palavrinha bonita é a resiliência, para que ele consiga cumprir a meta que o Brasil tem, que é nobre, né, Marcelo? Que é produzir alimento para o planeta de uma forma sustentável. E isso é, a gente precisa estar atento, que é de novo o cavalo encilhado passando aqui pelo Brasil. A gente já teve momentos mundiais em que o Brasil teve grandes chances e nós desperdiçamos essas grandes chances. Agora é a hora do Brasil olhar para o mundo, entender que existe uma necessidade de alimento, uma necessidade de energia limpa e uma necessidade de redução de gás de efeito estufa e fazer políticas públicas que possam atender essa necessidade planetária, Marcelo. Essa questão que eu queria entrar contigo, né? Porque só não acredita que o nosso país é rico quem não gosta do Brasil, né? Infelizmente, aqui, o que falta é os nossos políticos entenderem isso, né? Porque o nosso país é um potencial, né? A gente sabe o quanto que o nosso país é rico mesmo, né? Inclusive nessa questão da produção dos alimentos que o mundo inteiro vai depender da gente. Agora, dentro dessa questão das políticas públicas, ontem no Encontro Nacional do Agro que aconteceu em Brasília foi um dos temas, inclusive, né, Samanta? O pessoal que estava lá e, inclusive, os candidatos, né? Todo mundo prestando atenção nos assuntos. E eu conversei ontem com o ex-ministro Roberto Rodrigues, né? Da FGV também, nosso colunista aqui. Ele abordou também essa questão que, tão bem, você colocou aqui na nossa entrevista. E eu perguntei para ele exatamente isso. Será que os nossos candidatos aí dentro do pleito eleitoral estão preparados para discutir esse tema, né? Para trazer isso à tona, preparar uma política pública bem definida, principalmente para quem for ganhar a eleição e seguir aí com a meta de administrar o nosso país. Será que eles estão de olho nisso e vão preparar alguma coisa mais específica para que o nosso produtor avance nessa questão? Porque não depende só do produtor também, depende também de uma questão política e pública, né? Eu tenho dois medos nesse ponto, Marcelo. Eu tenho medo do populismo do discurso, né? De politizar questões técnicas, que acaba sendo um uso dessa imagem para conseguir voto. E eu tenho um pouco de medo da desinformação da sociedade. Porque está muito bonito falar em desmatamento zero. A gente tem candidato a presidente falando em desmatamento zero. Isso preocupa de fato. Quando a gente vê, e aqui nós podemos falar nomes, a gente vê Bolsonaro, Lula, Simone Tebbit, está entrando Soraya pelo União Brasil, que é o maior partido que vai ter o maior tempo de televisão. Se essas pessoas não tiverem identidade com esse tema, que é um tema não só de economia, na minha opinião, né? Porque a gente sempre repete, cria mais empregos, cria mais renda, gera superávit da balança, etc. Mas é um tema sobretudo social. Porque o desenvolvimento rural das cidades, mais de 5 mil municípios no Brasil, ele tem muito a ver com a riqueza das pessoas. Você falou, só não é, não sabe que o Brasil é rico quem não quer. Porque quem olha, e vamos falar de uma área super rica aqui, a Amazônia, o IDH da Amazônia é baixíssimo. Nós temos metade da população do Brasil sem saneamento básico, sem tratamento de esgoto. Temos mais de 35 milhões de pessoas sem acesso a água potável e agora temos fome. Não sei se esse número que está sendo divulgado aí é real. Tenho minhas dúvidas. Mas sim, temos fome por falta de distribuição. Então, o que eu entendo, que até o professor Roberto Rodrigues colocou muito bem aqui antes da minha fala, a gente precisa ter a consciência de que tanto os governadores e presidentes da República serem eleitos, quanto os governadores e senadores federais e os governadores, os deputados federais e senadores e os deputados estaduais, todos precisam entender a importância estratégica. Não é só a importância de defesa de um setor. Nós estamos falando de uma importância estratégica de um setor para uma economia que pode olhar para a necessidade mais premente das pessoas, que é a comida. Quando a gente fala da parte alimentar, a gente sempre diz que não dá para fazer política ambiental sem antes suprir a necessidade básica das pessoas, que é comer. Então, a gente consegue fazer isso em conjunto e eu fico realmente preocupada com a desinformação. Nós temos aqui uma missão, né, Marcelo? De levar essa informação de que o nosso agro é sustentável, de ver essa riqueza brasileira e de que essa oportunidade do mundo, hoje, com essa escassez de energia, com essa escassez de alimentos, faz do Brasil não só a bola da vez na economia, mas dá para a gente uma responsabilidade humana, né, de humanidade. E a gente precisa aproveitar isso de um jeito, claro, com senso de humanidade no planeta, mas também olhando para o conceito. Eu gosto muito de um conceito que o Marcelo Freire já falou aí no canal, viu, Marcelo? Do país verde desenvolvido. O conceito de países desenvolvidos precisa ser repensado, porque se é desenvolvido a qualquer custo, pode não ser desenvolvido, do ponto de vista da sociedade e do meio ambiente. E nós não, nós colocamos tudo isso para dentro. Então, tomara que esses candidatos parem para prestar atenção, lê um pouquinho a respeito e comecem a entender a importância estratégica desse setor para o Brasil todo. Gestão, né? Gestão, porque o país tem tudo, né, para acontecer, para dar certo. Nós estamos aí no olho do mundo, o que falta aí é os nossos políticos realmente levarem a sério o nosso Brasil, porque a população trabalha bastante, nós somos um povo empreendedor, que levanta cedo, faz acontecer, mas precisa o outro lado é entender realmente o que é o país, né?